O primeiro caso do Exxon Valdez que aconteceu no Alasca foi o maior acidente ecológico nos Estados Unidos até aquela época. O navio encalhou, como nós sabemos, em Recifes, na enseada de Prince William, no Alasca. Foram derramados no mar 40 mil toneladas de petróleo bruto. Esse óleo se espalhou por uma faixa de 2 quilômetros de costa. Imaginem isso, 2 quilômetros de óleo. Foi um desastre ecológico de grande morte. Morreram baleias, aves e peixes em grande quantidade. Para terem uma ideia, só a limpeza do estrago ecológico custou 2 bilhões de dólares, só para recuperar. A Exxon Valdez, ou perdão, a Exxon Mobil, a armadora do navio Exxon Valdez, foi condenada ao final do processo em 5 bilhões de dólares. Gastou 2 bilhões para limpar, foi recuperar o meio ambiente. Depois pagou uma indenização de 5 bilhões de dólares. Ou seja, gastou 7 bilhões de dólares com esse acidente. Aí vem a pergunta, que a Imo estudou, e por isso chegou a alguns princípios. Qual a causa determinante do acidente do Exxon Valdez? Por que o navio encalhou em Recifes e causou todo esse desastre ecológico? A zona de praticagem onde o Exxon Valdez navegou e se envolveu no acidente era de praticagem obrigatória, até 3 meses antes do acidente. 3 meses antes do acidente, as autoridades do Alasca cederam a pressões dos armadores no sentido de liberar aquela zona para que ela pudesse ser de praticagem facultativa. Assim que foi liberado, a Exxon Mobil começou a pressionar os comandantes para não utilizarem o prático naquele trajeto. E o que aconteceu? O comandante estava, então, isento para não utilizar o prático, porém não houve um controle para saber se o comandante possuía experiência recente naquele local. Estavam vivendo naquele momento ali uma particularidade, que era a particularidade dos icebergs que estavam num processo de desgelo. Com isso, com o desgelo dos icebergs, a velocidade da corrente aumentava muito. E o comandante e sua tripulação, não conhecendo essa particularidade, foram dominadas pela corrente até que o navio encalhou com um desastre também muito pesado, um ponto onde muitas aves e muitos animais marinhos perderam as suas vidas. A experiência foi muito dura e gastou-se muito dinheiro para a limpeza e também muito dinheiro para a limpeza e também muito dinheiro para a indenização. Reunindo esses dois casos, o comitê de... Perdão, reunindo o primeiro caso do Exxon Valdes, o Comitê de Segurança Marítima da ONU, entendeu que dois princípios precisavam ser estabelecidos nos sistemas de praticagem do todo mundo. Primeiro, o princípio da sinistralidade mínima. Ou seja, os práticos existem não para que a possibilidade de acidente seja zero, porque isso é impossível, mas os práticos existem para que a possibilidade de acidente seja a mínima possível. E por isso eles precisam conhecer as particularidades do local. E quando uma autoridade de praticagem estabelecer alguma isenção de praticagem para algum comandante, deve exigir desse comandante a mesma experiência que é exigida do prático. De tanto em tantos tempos fazer a sua reabilitação, os seus cursos, e uma quantidade mínima de manobras naquele local para que se estabeleça a sua experiência recente. Um outro caso que também foi estudado pela IMO foi o caso do C.M. Press. Esse bem mais ligado à nossa questão. Esse navio também encalhou em Recifes submersos na proximidade do porto de Milford Haven, que fica no país de Gales. 72 mil toneladas de óleo bruto foram lançadas no mar, num local que era conhecido como um parque ecológico, com vários animais silvestres e milhares desses foram mortos. A situação foi tão terrível que foi montado um hospital de campana para tentar salvar as aves, limpar as suas asas de óleo. Muitas delas sobreviviam, mas depois de duas semanas vinham a óbito. A operação para limpeza custou 120 milhões de libras. O prático fez a razão do acidente. O prático chegou a bordo para tracar esse petroleiro. Quando ele chega a bordo, ele percebe que o calado estava excessivo para aquele momento da manobra que era o momento de Baixa Mar. Ele chama a autoridade portuária porque no Reino Unido os práticos estão ligados como empregados da autoridade portuária, que é grave, é um sistema não muito recomendável que o prático se torne empregado de alguma instituição, mas sempre deve ser livre para tomar as suas decisões. Claro que tendo uma autoridade sobre ele, mas não uma autoridade empregadora que lhe paga o salário e que pode exigir tantas coisas. Esse prático, então, disse que a manobra deveria ser feita seis horas depois que o navio deveria fundear. A autoridade portuária, então, recebeu aquela notícia, se reuniu com os seus técnicos principais, entendeu que o prático estava sendo conservador demais e mandou, ordenou que o navio entrasse mesmo na Baixa Mata. O resultado foi esse de um desastre ecológico sem precedência naquela região. Ao final do processo, a autoridade portuária pagou quatro milhões de libras de indenização mais um milhão de libras de custas judiciais. Estudando esse caso, a AIMO estabeleceu um novo princípio de que o prático não deve ser obrigado a realizar uma manobra que ele entenda de risco inaceitável. Não pode ser punido por recusar a manobra e que a sua avaliação técnica necessariamente precisa ser respeitada pela autoridade de praticagem competente de cada país. Deu a esse princípio o nome de princípio da independência funcional. Depois desse estudo dos dois casos, o comitê aprovou esses cinco princípios como sendo princípios fundamentais do serviço de praticagem. Há outros princípios, mas esses são os fundamentais que devem estar em todo e qualquer regulamento de praticagem no mundo de uma forma que a gente